Música Os dois falava deste momento aqui e tem estado muitas vezes lado a lado em muitos momentos há conversa também há essa relação de amizade entre o Rubenão Os dois falava deste momento aqui e tem estado muitas vezes lado a lado em muitos momentos há conversa também há essa relação de amizade entre o Rubenão